Fala Carlão, tá aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias em Campinas, um show de bola prateleira de cima, presente. Ó, encontrei aqui o André Dias, meu amigo. A última vez que eu encontrei com o André foi na festa da Exalc. O André, tá bom? Tudo bem, Carlão. E você, como vai? Tudo ótimo. O André é formado da Exalc, engenheiro agrônomo, formado lá na turma de 90, agora trabalhando com pesquisa. Como é que é esse negócio? O Brasil tem número? O Brasil tem pesquisa? O Brasil tem dados? Tem sim, Carlão, tem. O Brasil, a gente tem um cacuete aí, né, de falar que o Brasil não tem dados. Isso não é verdade. Tem gente que sabe coletar, sabe processar e sabe entregar esses dados. Nós somos uma dessas empresas, né? A Spark é uma empresa recente, nós temos cinco anos de mercado, mas nos estabelecemos de forma bastante incisiva. Hoje somos líderes na pesquisa de mercado aqui no Brasil, no setor agropecuário. Focalizados basicamente em defensivo e semente, e hoje expandindo a nossa atuação para a área de máquinas, de nutrição vegetal, para a área de outros insumos agrícolas também, Carlão. Olha, eu fiquei, me chamou a atenção aqui, você está vendo que eu estou aqui com a camisa do Grupo Public, camisa vermelha, olha que estande. Combinou. Combinou de ornou, eu falei, eu vou lá falar com o André, ornou isso aqui. O André, e você estava me mostrando aqui uma pesquisa que se assemelha a um pouco o seguinte, hábitos de compra, onde é que o produtor tem comprado, o produtor tem comprado nas cooperativas, está comprando mais nas revendas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Pois não, a Spark faz estudos anuais de cultivos, né? Então a gente faz o painel de culturas. Nós hoje fazemos mais de 15 culturas, cobrimos cerca de 95% do potencial de defensivo e semente no país. Essas pesquisas, elas têm um aspecto também de levantamento do acesso ao mercado, está certo? Dentro desse acesso ao mercado, o que a gente começa a observar é que as cooperativas têm, obviamente, uma presença muito forte, em especial no sul do país, têm expandido essa atuação para o centro-oeste, principalmente centro-oeste, centro-norte e sudeste do país, muito forte a participação das cooperativas. Mas o que acontece com o hábito do agricultor é que o agricultor tem optado por buscar outras formas de acesso, ou seja, revendas e também a compra direta, que cresceu muito em alguns setores, já tem como cana-de-açúcar, algodão, mas cresceu muito nos últimos anos para soja, milho, principalmente no centro-oeste e nas áreas de expansão. André, show de bola. Ele falou, olha, eu vou falar com o André, a gente está aqui no bastidor falando sobre esse negócio de pesquisa de mercado, e a gente vai vir com isso também para a revista AgroRevenda, daqui a pouco ele vai falar com o Riba. E olha, show de bola. Obrigado pela sua participação. Obrigado por vocês, caralho, sempre dando uma cobertura excepcional nos eventos de relevância do país aí. Muito obrigado. E olha, estava falando em eventos de relevância, já me convidou aqui para ir no evento em outubro do pessoal da... Agora vamos virar a chave, o André Dias, eu falei aqui com o André Dias, ele que é sócio, diretor da Spark, e agora eu vou virar a chave um pouquinho, nós vamos falar com o André Dias, que é presidente da ADALC, que é da Associação dos Ex-Alunos da Ex-Alc, é isso mesmo? É isso mesmo, o RG, né? Agora, então, é o seguinte, agora não é mais o André Dias, agora é o RG. O RG, ele fugiu na última festa da Ex-Alc, que não deu entrevista para falar com a Carlão, não, mas hoje, daqui ele não escapa, escuta. O Carlão não entende, não pode, festa da Ex-Alc, você não pode dar entrevista depois das nove da noite, tem que ser das seis até as oito no máximo, Carlão, se não é... Esse é um truque aí, mas quem viu esse programa vai saber exatamente do que nós estamos falando, né? Vai, vai. Escuta, essa Ex-Alc é uma instituição maravilhosa, eu estava num evento, uns dois anos atrás, um evento de, sei lá, umas 500 pessoas, e aí de repente alguém teve uma ideia de falar, olha, todo mundo que está na plateia, aí que formou lá na Ex-Alc, sobe aqui no palco, não sobrou ninguém lá embaixo. Não, a Ex-Alc, inclusive celebramos ontem na Ex-Alc, 118 anos da escola, teve a inauguração muito legal, quem passar lá vai ver uma reforma no parque ali, tem o Luiz de Queiroz em bronze, sentadinho num banco de frente ao departamento de química, ficou muito bonito. A Associação dos Ex-Alunos, a Dealc, é uma instituição de 76 anos já, Carlão, com um trabalho vários, nós estamos aqui dando continuidade a um trabalho das pessoas que se dedicaram nos anos anteriores, e a gente tem todo ano, dia 12 de outubro agora, nós teremos a 62ª Semana Luiz de Queiroz, e o encerramento, a gente recebe as turmas quinquenais, dando ênfase ao pessoal, Jubileu de Prata e Jubileu de Ouro, que são os formados há 25 anos e 50 anos. Mas todo ano é uma grande surpresa, a gente recebe 55, 60, 70, 80 anos de formado, né? O doutor Fernando Penteado Cardoso vai todo ano, e é uma alegria muito grande, porque além, é claro, de relevar a substância que é a Ex-Alc para a agricultura do país, tem o networking, né? Tem aquela questão do relacionamento, de fomentar as amizades que você faz na faculdade, são amizades que você leva para o resto da vida. A gente procura a associação, ela é totalmente fundiada pelos seus associados, nós temos o programa mantenedor, sócio-mantenedor, nós temos bolsas de permanência universitária, esse ano nós temos 30 bolsistas, que são o pessoal mais carente, que chegam na universidade sem condições de se manter, então a associação fundeia esses alunos através de doações de seus ex-alunos. Então é uma forma que a gente tem de retribuir à sociedade, em especial à escola, aquilo que nós recebemos, muitas vezes sem ônus financeiro, em alguma das situações. Então é um prazer muito grande poder representar os ex-alunos e chamamos a todos, né? Todos aqueles para participarem realmente efetivamente, não só na festa, mas também no trabalho, né? Caralho, que é difícil, para a festa é fácil arranjar companheiro, né? Tem que ajudar a gente para carregar o piano também. Exatamente. Querido, show de bola, você é um cara. Muito obrigado, muito obrigado, Caralho, sucesso aí, uma boa entrevista e um bom evento para todos. É isso aí, eu falei aqui com dois em um essa entrevista, é o André Dias aqui, aliás, eu não mostrei, né André, o que é estranho aqui, olha só. Esse é um trabalho muito legal que a SPARC fez com a ProUMA, ProUMA de Estudos Científicos, foi um levantamento de cenários brasileiros, né? Estudando as principais modalidades de aplicação de agrotóxico no país, né? Então é um trabalho bem legal que nós realizamos, todo ano a gente atualiza, né? E você vai ver que ele tem os dados dos painéis, mostrando áreas pulverizadas, por tipo de aplicação aérea, a aplicação manual, enfim. Dá uma visão muito legal, uma visão muito transparente de todos os aspectos de stewardship, vamos chamar assim, né? De segurança de aplicação. É um trabalho muito sério que a ProUMA faz todos os anos. Maravilha. É um parceiro de escolha deles. É isso aí, esse aí é o André Dias da SPARC Smart Decisions. Esse é o André Dias. E agora, o RG dá as suas considerações finais. Bom, a gente está participando da primeira vez desse evento, é um evento fantástico, as cooperativas têm uma importância fundamental no desenvolvimento da agricultura no país e a gente acredita que é um sucesso e vamos continuar apoiando e estudando bastante esse tipo de acesso ao mercado também, que é a tendência de sucesso absoluto. Maravilha. Falei aqui com o André Dias da SPARC Smart Solutions, Smart Pesquisa, Smart Decision e falei aqui também com o RG, o presidente da ADAL, que é isso que eu chamo de uma entrevista dois em um. Cara, show de bola. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Bom trabalho. Esse Fala Carlão especial aqui das cooperativas agropecuárias direto vai ficando por aqui.